Ae rave das favelas, brabo de verdade em, brabo de verdade em E ae DJ Chipoca, nem queria em É o DJ Oliver tocando, tocando, tocando Terminei com minha mina Antes que fosse tarde, tava precisando, era mesmo ficar suado Não tinha mais jeito de ficar com ela Vou voltar pra estudiar minha putaria, me espera Vou voltar pra estudiar minha putaria, me espera Tá ligado, que agora o bagulho é doido Agora fudeu, agora já era Voltei pra putaria, pra felicidades dela Agora fudeu, agora já era Voltei pra putaria, pra felicidades dela Agora fudeu, agora já era Voltei pra putaria, pra felicidades dela Vai, 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 vai... E se for da minha ex, vou da minha ex Vou tentar putaria outra vez Vai, 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 vai E se for da minha ex, vou tá sim a ex Vou ter pra puta ir a outra vez E se for da minha ex, vou tá sim a ex Vou ter pra puta ir a outra vez E aí DJ Chipoca, quem queria, hein? É o DJ Oliver tocando, tocando, tocando Terminei com minha mina, antes que fosse tarde Tava precisando ela mesmo ficar suave Não tinha mais jeito de ficar com ela Vou voltar pra estudiar minha putaria, me espera Vou voltar pra estudiar minha putaria, me espera Tá ligado, que agora o bagulho é doido Agora fudeu, agora já era Voltei pra putaria, pra felicidades dela Agora fudeu, agora já era Voltei pra putaria, pra felicidades dela Agora fudeu, agora já era Voltei pra putaria, pra felicidades dela Vai, 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 vai E se for da minha ex, vou dar sim a ex, vou ter perguntaria outra vez